Oi, amada! Tudo bem? Esse é o primeiro vídeo longo do ano. Se tu não me conhece, muito prazer. Eu sou a Karine Garcia e hoje a gente vai falar de metas, amiga. Porque, assim, eu acabei de pegar as minhas metas do ano passado e eu encontrei inúmeros erros na minha lista de metas. Então eu vou dar algumas dicas pra vocês do que eu aprendi ao longo desse ano, tá? Em relação a gente fazer metas pra que elas realmente sejam palpáveis e a gente consiga atingi-las, né? Que é muito importante. Que é o seguinte, tá? Nessa lista que eu fiz, tiveram muitas metas dali que eu olhei e eu pensei Nossa, eu nem quero mais essas coisas. Que bom que eu não atingi essas metas, né? Um exemplo delas era algo que não era bem uma meta, mas era como eu me enxergava, como eu queria estar em 2024. Que eu não deixo de ser uma meta, que é estar mais loira e de cabelo comprido. Sendo que eu tô pensando em deixar meu cabelo natural e curto. Então não fazia sentido mais porque eu tô vivendo hoje pra Karine que eu sou hoje. Então tem várias coisas que a gente tem que cuidar pra que a gente não se frustre no próximo ano. E não olhe pra trás e pense assim, nossa, mas quem é essa pessoa que criou essas metas? Agora eu vou trazer cinco metas pra vocês, na verdade seis, né? Pra que a gente possa alcançar as nossas metas. Porque eu errei bastante em criar as minhas. E metas, elas são essenciais pra gente atingir os nossos objetivos, tá? A primeira coisa que eu tenho pra te dizer é que as tuas metas, elas são mais importantes, mais fáceis de tu alcançar, mais, assim, palpáveis. Se foram metas de longo prazo. Por exemplo assim, ah, eu quero comprar uma casa. Eu quero comprar um apartamento. Eu quero comprar meu terreno. Eu quero comprar meu carro. Eu quero fazer uma faculdade. Coisas que realmente são importantes e que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, da nossa vida adulta principalmente. E que a gente vai querer de forma ou outra. Mesmo que ano que vem tu seja uma pessoa diferente, mais madura do que tu é hoje. São coisas que ainda são super importantes pra nossa vida. A gente tem a casa própria, o carro próprio. Ah, daqui a pouco tu quer comprar um iPhone, o teu notebook. Independente do que seja. Essas coisas que são mais importantes e que são importantes pra te construir ao longo da tua vida. Que tu vai precisar aí daqui a 10 anos. E que são essenciais pra te ter um pouco mais de conforto. Então se tu tem essas metas, porque pode ser que tu seja uma pessoa que não quer comprar uma casa. Que quer viver de aluguel a vida inteira. E tá tudo bem, tá? Porque essa é a tua opinião. Cada um tem a sua. Cada um vive da forma que quer, né? Essas metas de longo prazo, elas são bem importantes. Porque são aquelas que daqui a 10 anos, daqui a 5 anos ou ano que vem, quando tu for olhar as suas metas. Tu ainda vai se identificar com elas. E como são coisas muito importantes, tu vai ainda olhar pra elas. Se tu não atingiu, tu vai colocar mais força ainda pra te conseguir atingir. A segunda meta é não julgue as suas metas. Não julgue os seus sonhos. Eu acredito muito numa frase que, se eu não me engano, é do meu escritor, um pregador cristão, que é. Nem um sonho, ele é grande o suficiente se tu consegue sonhar ele. O nosso Deus, meu Deus, gente. Ele é muito maior do que os meus sonhos, do que a gente consegue imaginar ou dimensionar. Então, eu acho que sim. Se eu sou capaz de imaginar uma coisa, de sonhar com algo, eu posso sim ter esse algo. E eu creio nisso pra mim e pra tua vida também, tá? Amém? Amém? Então, não olha pras tuas metas e pensa assim, não, mas agora eu tô exagerando. Ah, eu quero viajar pro Egito no que vem. Eu ganho menos de um salário mínimo. Não interessa, tá? O teu Deus é grande o suficiente e tu é capaz também de correr atrás. Se é teu sonho, vai atrás, coloca no papel. Não deixa de colocar um sonho no papel porque tu acha que tu tá julgando, né? Ai, isso aqui é demais pra mim. Ah, mas isso aqui não é pra agora. Coloca no papel. A terceira dica é faça um plano de ação com as tuas metas. Ou seja, tu vai pegar a tua lista, tu vai olhar. Ah, cada coisa é por coisinha que tu quer e tu vai desmembrar elas. Como assim, Karine? Tá, a minha meta do ano que vem, por exemplo, é ter um cabelo mais hidratado. Eu tenho um cabelo hidratado, cheio, é alinhado. Quero estar com o cabelo perfeito, bem volumoso, sabe? Volumoso no sentido de ter densidade capilar. O que que tu vai fazer? Tu vai fazer um cronograma capilar. Enfim, tu pode fazer um diário pra ir anotando tudo que tu tá fazendo pra cuidar do teu cabelo. O que tu vê que deu resultado, tu vai repetindo. E isso é só um exemplo, tá? É uma coisa que eu faria se eu colocasse que eu quero estar com o cabelo impecável ano que vem. Mas tu vai fazer isso pra todas as tuas metas. Quando tu pega uma meta grande e divide em metas pequenas, a gente consegue cumprir elas com muito mais facilidade e enxergar elas de uma forma bem mais fácil. A quarta coisa é assim, ó. Se tu olhar pras tuas metas do ano passado, tu não te julga, tá? Porque provavelmente vai ter muita coisa que tu não vai se identificar, que tu não vai mais querer. Mas tá tudo bem. A gente muda de opinião o tempo inteiro, a gente amadurece, a gente cresce. Então tá tudo certo. Não se julgue. Tá tudo tranquilo, se tu não quer mais aquela coisa. Se tu atingiu ela e não quer mais, tudo bem. Se tu não atingiu e não quer mais, tá tudo bem também, tá? E a sexta dica, pra mim, que é crucial, não só pra atingir metas, mas também pra ter um dia mais produtivo, é eu sempre ter um aplicativo, um planner ali, alguma coisa do tipo. Eu queria muito ter um iPad, tá? Eu não tenho... Acho que esse ano não vai dar pra comprar, por mais que eu vá colocar ele como meta. Mas assim, é muito importante tu ter ali a tua lista de tarefas do dia. Ah, não conseguiu fazer hoje? Ok, tu faz amanhã, deixa ali a tarefa pendente, vai fazendo durante a semana conforme tu vai conseguindo. Mas é só dessa forma ali, visualizando o que tu precisa fazer, tu não vai procrastinar tanto e tu vai conseguir atingir aquilo que tu quer atingir. Que nem assim, tu fez as tuas metas e tá, tá ali no caderno, tu deixou parado, tu só vai olhando o que vem. Não, amiga, tu vai colocar esse plano de ação, de fato, em ação. Pega aquele teu aplicativozinho ali de tarefas, que nem eu... Eu vou mostrar pra vocês o que eu uso, eu juro pra vocês que eu não... Eles nem sabem que eu existo, então isso não é uma publicidade, mas eu vou mostrar o que eu tenho gostado de usar. Tá? E ali vocês vão criar as tarefinhas de vocês todos os dias. Vocês vão fazendo coisas que vão fazendo você chegar mais perto das metas de vocês, tá? E a última coisa que não tá aqui, mas que é verdade, coloca tudo diante de Deus, em nome de Jesus. Porque só Deus, ele é poderoso e ele vai te ajudar, ele vai te capacitar. E se for plano dele, pode ser a coisa mais impossível, mas tu vai conseguir também. Lembrei que eu e o meu marido fazemos e eu acho que funciona, sinceramente, tá? A gente tem um quadro branco, porque assim, uma das nossas maiores prioridades hoje é a gente arrumar a nossa casa. É a gente reformar ela, porque ela é uma casa bem antiga, que os meus sogros moravam aqui, fizeram essa casa há mais de 20 anos. Então tem muita coisa pra arrumar nela e a gente casou faz dois anos e a gente não conseguiu deixar pronta ainda. E tem muita coisa pra comprar, então o que eu faço? O William tinha um quadro branco, que ele adorava estudar, né? Eu peguei o quadro branco dele pra nós. Tem que comprar rodapé, tem que comprar roda forro, tem que comprar tantas placas de gesso. E tem que comprar um sofá e panela de pressão, tudo ali eu ia colocando. Gente, chegou o final do ano, eu fui olhar, falta tipo duas coisas de uma lista enorme. Porque tu tá visualizando aquilo ali sempre. E quando tu tem um dinheiro ou tu tem uma oportunidade, que aí minha mãe me perguntou, Carina, o que tu quer de Natal? Eu quero a panela de pressão, mãe. Então assim, quando tu tem oportunidade, vai naquelas coisas que tu realmente precisa, em vez de pegar e comprar ou pedir bobagens, né? Essa é uma coisa que funciona super pra nós. E assim a gente tá conseguindo deixar a nossa casinha do jeito que a gente quer. E agora sim, cheguei no final desse vídeo, né? Espero muito que tu tenha gostado, amiga. Foi diferente do que eu geralmente faço por aqui. E é isso. Não esquece que tu é muito amada. Lá no meu Instagram é KarineVegarcia, caso tu queira me seguir. Não esquece que de lá eu falo, não só de moda, não só os looks do dia, mas também da gente se vestir de fé, porque não adianta eu estar com um look mais lindo e eu sem o brilho do Espírito Santo. Então é isso. Não esquece que tu é muito, muito amada. Tchau!